Amigos e amigas, o ex-presidente Lula foi condenado em uma tramanha que envolvia a CIA, alguns membros da Suprema Corte Brasileira, para ver se elegiam o imbecil do Bolsonaro. E eu ouço a dizer que o ex-juiz Sérgio Moro condenou o Lula para virar ministro do Bolsonaro, porque a jogada era tirar o Lula do páreo, porque sem o Lula do páreo, o Bolsonaro ganharia. E impedindo ele de fazer campanha para o seu sucessor, o Bolsonaro ganharia. E é por isso que eles se juntaram, fizeram chantagem com os desembargadores da segunda instância, com aquela festinha lá da orgia sexual. E esses desembargadores condenaram o Lula para não ter esses escândalos revelados. E tudo foi mostrado, não estou nem fazendo a acusação. A Suprema Corte Brasileira bateu o martelo. O ex-juiz Sérgio Moro tramou uma condenação injusta para virar ministro do Bolsonaro. Eu ouço a dizer isso. E no Brasil tem uma particularidade que teve as revelações do hacker de Araraquara, sobre o mesmo hacker que estava envolvido com a espionagem do Xandão. Algumas pessoas têm dúvida. Por que um áudio que serve para descondenar uma pessoa injustamente condenada não serve para prender a pessoa que condenou injustamente? Isso é a lei. Uma escuta que serve como estado probatório, ou seja, como objeto de prova de um delito, é só autorizada para a justiça. Mas esse mesmo material não é descartado, porque se tem uma pessoa injustamente condenada, sem provas, essa pessoa pode ser inocentada. Mas, detalhe, o Lula não foi só inocentado por conta disso, mas por conta de outras provas que a defesa do Lula conseguiu. Ou seja, o que acontece com as falácias do Bolsonaro, que chamam o Lula de ladrão e o PT de lixo? Eu falo o seguinte, se o Lula tivesse sido fragado, levando joias para os Estados Unidos, até eu concordaria com vocês. E outra coisa também, e outra coisa também, o Bolsonaro é tão incompetente, tem tanto medo do Lula, que precisar cooptar um juiz safado para tirar ele do páreo. É isso que aconteceu. Mas Bolsominho tem minhote, titica de galinha na cabeça, não pensa. Hoje eu afirmo que eu achava que era um pouco extremismo demais colocar isso, mas hoje eu afirmo pessoas de esquerda são mais inteligentes do que pessoas de extrema-direita. Por quê? Pessoas de extrema-direita pensam menos do que o meu cachorro vira-lata que está veinho. Se brincar, o meu cachorro vira-lata é mais inteligente do que a extrema-direita. Não falei. E é isso aí. Ai, que endureça, pero sem perder a ternura, jamais. Hasta a vida, sempre. Acer a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação, para, enfim, nos libertarmos da porcaria do bolsonarismo, já que nos libertamos da porcaria do bolsonarismo.